Ricardo Lewandowski assumiu hoje o Ministério da Justiça e Segurança Pública no lugar de Flávio Dino, que tomará posse como ministro do Supremo Tribunal Federal em 22 de fevereiro. À frente do cargo, o novo ministro diz que vai priorizar a segurança pública. A cerimônia oficial de posse de Ricardo Lewandowski como ministro da Justiça e Segurança Pública no Palácio do Planalto contou com a presença do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin, do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, de ministros e outras autoridades. No discurso de despedida, Flávio Dino, que vai assumir uma cadeira no STF no próximo dia 22, agradeceu aos profissionais de segurança pública e ressaltou dados que indicam queda da criminalidade no país. No Ministério da Justiça foram meses desafiadores e felizes. Defesa da Constituição, da democracia, dos direitos fundamentais. As causas da segurança pública, menor índice de crimes violentos, letais e intencionais dos últimos 14 anos. Redução de roubo de carga, redução de roubo de banco, redução de roubo de veículo, descapitalização recorde do narcotráfico em 7 bilhões de reais, com a apreensão de imóveis, móveis, dinheiro e droga. Ricardo Lewandowski nasceu em 1948, no Rio de Janeiro. É graduado em Ciências Políticas e Sociais e em Ciências Jurídicas. Lewandowski é mestre, doutor e livre docente em Direito de Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Foi ministro do Supremo Tribunal Federal de 2006 a 2023, tendo presidido a corte entre 2014 e 2016. No STF, atuou em processos como a Operação Lava Jato e o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Também foi relator em processos relacionados a cotas para candidatos negros em universidades públicas e participou da decisão que determinou ao governo que apresentasse um plano de vacinação contra a Covid-19 durante a pandemia. Ao assumir o cargo, disse que vai dar continuidade ao trabalho de Flávio Dino e ressaltou os principais desafios da pasta. É nossa obrigação, e o povo brasileiro assim o espera, que o Ministério da Justiça dedique especial atenção à segurança pública, que ao lado da saúde é hoje uma das maiores preocupações da cidadania. O presidente Lula agradeceu o trabalho de Flávio Dino, disse que o país ganha em ter Lewandowski como ministro da Justiça e reiterou que ele tem carta branca para escolher a equipe que quer trabalhar. Lula também falou sobre a importância do combate ao crime organizado e pediu o empenho do novo ministro nessa tarefa. Lewandowski, não apenas o teu trabalho de ajudar a combater aqui, mas o trabalho de construir com outros países o enfrentamento a uma indústria do crime, a uma indústria, sabe, de roubo do dinheiro público e de sofrimento da população mais pobre desse país. Eu tenho certeza que quando terminar o nosso mandato, eu estarei aqui nessa tribuna te agradecendo pelo serviço extraordinário que você fez como ministro da Justiça do nosso país.